Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Oi, meninas! Oi! As meninas estão ali montando um Lego que elas ganharam. E hoje, gente, a gente vai fazer uma transformação na minha lavanderia. Então eu vou mostrar pra vocês agora a foto do antes e o durante e o depois, tá? Vocês vão ver tudo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal, deixa seu like que é muito importante pro crescimento, compartilha com os amigos e não esquece de me seguir lá no Instagram, tá, gente? No Instagram eu converso com vocês o tempo todo em tempo real, tá bom? Vamos lá conferir agora como a minha laundra está. Bom, gente, aqui é bem pequenininho, ó, bem bagunçado, então não tá tendo como eu mostrar direitinho pra vocês. Mas eu quero que vocês tenham uma noção. Esse tapete aqui, ele era todo azulzinho, a Ana acabou derramando um vidro inteiro de clorox aqui, ó. Então manchou ele, eu vou trocar esse tapete. Mas, ó, como ela é muito pequenininha, eu não consigo organizar. Ela fica muito bagunçada. Então agora a gente vai tirar todas essas coisas daqui e vamos começar a transformação da minha laundra. E aí E aí E aí E aí E aí Snowflake Entra O que você tá fazendo na rua? Tcharam! Gente, peguei o fujão aqui, ó Esse fujão, não adianta me beijar não, seu safado O Snow, ele tá sendo educado pra poder ficar na rua Só que, gente, abriu a porta e ele sai correndo Tava correndo lá na rua, ó A Zoe é mais comportada Você chama, ela vem O Snow fica fazendo assim, ó Fica fazendo desse jeito Você tenta pegar e ele corre A única forma de pegar o Snow quando ele fugir É abrindo a porta do carro e chamando ele pra passear Aí ele vem correndo Então, pessoal, nós compramos Uma tábua dessa daqui Cru, ela não tinha cor nenhuma Aí eu dei uma lixada nela e pintei nesse tom Mas é um tom de marrom Que é igual toda casa Aí eu comprei esse mão francesa Agora a gente vai fixar as mãos francesas na parede E aí depois vai vir pra cima, vai ter mais uma E aqui no meio também vai ter um móvel que o Alex fez Bem facinho, tá, gente? Esse móvel que o Alex fez a gente mostrou no vídeo Se eu não me engano foi no vídeo que a gente tava fazendo a mesinha do meu quarto, tá? A escrivaninha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau! E aí Bom, gente, ó Ficou assim Nós colocamos duas prateleiras E eu comprei algumas coisas pra poder arrumar Eu já limpei o chão, já tá tudo pronto Agora eu vou limpar as máquinas E eu comprei também umas caixas organizadoras Pra quem assistiu o vídeo das comprinhas na Burlington Eu comprei umas caixas organizadoras lá na Burlington Pra poder usar aqui em cima No meio aqui, pra esse meio que vai sobrar Sobrou essas madeiras aqui Então o Alex reaproveitou e fez esse móvel Pra mim poder encaixar aqui E guardar os produtos que eu compro, sabe? Quando eu compro alguma coisa a mais Sabão em pó, essas coisas Aí eu deixo armazenado aqui embaixo Comprei também esses dois vidros aqui Com essa mangueirinha Eu vou colocar amaciante E o sabão líquido que eu uso aqui dentro, tá, gente? Pra facilitar Porque daí não fica tanta cor Porque esses negócios de sabão líquido Cada dia tem uma cor diferente Então eu vou colocar aqui dentro E aí depois lacra, ó E aí fica tudo arrumadinho aqui dentro Ó, gente, eu tenho aqui Esse daqui que já tá acabando Aí eu vou despejar aqui dentro, ó Vou deixar ele fechado Assim pra o restante que tiver aqui dentro ir descendo Aí nessa outra aqui eu vou colocar o amaciante Ai, gente, um cheiro maravilhoso Gente, eu tenho um restinho de fofo ali É de outra cor Mas eu vou misturar aqui também Não tem problema Snow! Entra! Não adianta não O Alex colocou aqui dentro O Snow pela porta da entrada E ele saiu de novo pela porta da garagem, gente Esse Snow não tem jeito Esses vidros aqui eu comprei lá no Walmart, gente Paguei 12 dólares cada um Então, gente, eu comprei essas caixas organizadoras aqui, ó E aí agora eu vou colocar elas na parte de cima Pra eu poder armazenar algumas coisas dentro Coisas que eu compro em excesso, digamos assim Por exemplo, eu tenho esse sabãozinho aqui, ó Que eu não uso com tanta frequência Isso daqui é amaciante também, gente Nessa... é tipo umas bolinhas de amaciante Eu já mostrei pra vocês em vários vídeos Esse aqui é como se fosse o vênish Aquele rosinha em pó É praticamente isso daqui E aí E aí E aí E aí Gente, olha que diferença que ficou No chão, eu coloquei esse tapete Que eu tenho um igual aqui na entrada da garagem Aí aqui, ó Eu coloquei o sabão líquido O amaciante Lá atrás fica os copinhos pra mim poder usar Deixei uma velinha aqui, gente Porque fica um aroma bem gostoso aqui dentro Coloquei umas plantinhas Aqui são os produtos que eu uso com mais frequência, tá? Que é produto pra tirar mancha, clorox Aqueles lencinhos que eu coloco na máquina pra secar Coloquei uma plantinha ali Eu não sei se ela vai ficar aí Só pra poder mostrar pra vocês E aqui, assim Aqui ficou reserva de produtos de limpeza E aqui ficou panos Panos de limpeza, swiffer Tudo que eu preciso fica aqui Então esse foi o resultado O móvel que o Alex fez A gente colocou aqui Aqui na parte de cima Eu deixei uma lixeirinha, tá? Porque sempre sai lixinho Tem coisas pra gente poder jogar fora E na parte de baixo Eu coloquei o sabão em pó Que eu uso pra lavar os paninhos Então pessoal, vocês gostaram? Gostaram de como ficou? Foi uma mudança bem simples A gente não gastou quase nada Essas madeiras foram super baratas Eu acho que o Alex pagou Foi 10 dólares cada uma A mão francesa eu paguei 1,64 no Walmart, tá? Essa mão francesa aqui eu paguei 1,64 E paguei 2 dólares de parafuso Esses vidros aqui eu paguei 12 dólares cada um E as cestinhas eu não me lembro, gente Mas eu acho que foram 10 dólares cada uma A pequenininha foi 6, se eu não me engano E a gente já conseguiu dar uma cara nova pra laundry Eu achava um lugar extremamente bagunçado, sujo Sempre com um pozinho As pessoas vinham, as meninas vinham, jogavam Todas as coisas aqui E agora não, gente Agora tá tudo organizadinho A gente vai conseguir manter Quer dizer, eu espero que a gente consiga manter assim Sempre organizado Então é isso, gente É uma pequena dica pra vocês E é isso Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau